As maravilhas da burocracia estatal, quem seria de nós? Como seria o nosso gasto de dinheiro sem as regras aleatórias que burocratas inventam sem nenhum propósito e que fazem todo mundo gastar dinheiro? Imagina só, você ia poder gastar muito mais dinheiro, ia ter muito mais felicidade, perder muito menos tempo, mas não, você tem que fazer isso porque o burocrata quer alguma coisa. Vamos falar o caso da Lubeck Air, que tem que fazer uma escala de 10 minutos na Dinamarca porque a ilha de Jersey não aceita os voos dela diretamente da Alemanha. Vamos entender essa parada. Essa notícia foi sugerida por Zé da Budega e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de regra imposta pelo Estado é sempre besteira. Aí vai ter alguém que vai falar assim, não, mas tem a questão da segurança, você tem que ter normas de segurança. Não, espera aí, olha só, a própria indústria aeronáutica tem um monte de normas no que tange a segurança. Você não precisa se preocupar com isso. Como qualquer indústria, ela quer atender bem o cliente final. Nenhuma indústria acha divertido andar com um avião prestes a cair, podendo sofrer acidente a qualquer momento e matando um monte de passagens. Isso não é interesse de nenhuma empresa, isso. Então, o que acontece é, as normas de segurança, aquelas que são realmente importantes, que realmente fazem diferença para as pessoas, são impostas pela própria indústria aeronáutica. Os governos mal entram nisso daí. O que acontece é que o governo não consegue ficar sem impor dificuldade de alguma forma. Ele tem que arrumar alguma coisa para dificultar a vida das pessoas. Esse é o propósito do governo, encher o saco de todo mundo sem prover nada em retorno, sem dar nada de volta. Bom, o que acontece? Nessa aqui é a empresa Lubeck Air, é uma empresa virtual, é uma empresa que não tem uma sede física, então ela vende as passagens pela internet, todo o trabalho dela é home office, coisa e tal. E a questão toda é, a ilha de Jersey, essa ilhazinha aqui, perto da Inglaterra, é uma ilha que é inglesa, mas não faz parte do Reino Unido. Olha que coisa, né? Nem da comunidade europeia. É uma ilha, a ilha tá lá sozinha, não faz parte de nada, não tem acordo com ninguém, embora seja inglesa, seja britânica. E aí, por que isso? Porque é um paraíso fiscal. Lembra? O Maluf tinha dinheiro lá, tem um monte de gente que guarda dinheiro na ilha de Jersey, né? Enfim, então, o que acontece? Havia um voo aqui da Alemanha para Jersey. Só que o que acontece? Uma das regras aleatórias lá da ilha de Jersey é que ela só aceita aviões que o certificado de voo daquela aeronave foi emitido no país que a aeronave é sediada. E aí, a Lubeck Air não é sediada em país nenhum. Ela conseguiu um certificado de voo da Dinamarca, onde uma outra empresa que faz parte de um acordo dela opera na Dinamarca, então ela consegue usar esse certificado para ir para lá. Só que o que acontece? O voo que deveria sair aqui da Alemanha e vir direto para Jersey não pode fazer isso. Ele tem que levantar voo, ir até a Dinamarca, posar aqui e aí, então, ir para Jersey. Porque aí ele está vindo da Dinamarca. O tempo é o mínimo possível para uma parada de 10 minutos. O avião não precisaria dessa parada. Ninguém sobe, ninguém desce da aeronave. A aeronave para lá no pátio do aeroporto. Fica esperando 10 minutos, porque é o tempo mínimo para você considerar uma parada. E aí, depois, volta para a pista e decola outra vez e vai lá para a Ilha de Jersey. Para que isso? Qual a lógica desse troço? Do que o governo da Ilha de Jersey está protegendo os cidadãos ali da Ilha de Jersey, exigindo um certificado que seja emitido pelo mesmo país que a empresa tem? Cara, é uma regra burocrática, burra, idiota, sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma. O cara aqui está criticando, falando que é um negócio do Brexit, que não, que seria um absurdo do Brexit, que não sei o que lá, mas, na verdade, não tem nada a ver com o Brexit. A Ilha de Jersey nunca fez parte da comunidade europeia, não faz parte nem do Reino Unido. Então, ou seja, é britânica, mas não faz parte do Reino Unido, justamente para manter essa neutralidade dela, permitir continuar sendo um paraíso fiscal como ela é. Ainda assim, é um absurdo esse tipo de coisa. Aí você fala assim, não, é o que eu falei, essas regras são absurdas, não tem lógica. Ah, mas tem regras de segurança que são importantes, tem regras de respeito ao consumidor que são importantes. Não, não tem. Se você pegar todas as leis de um país, não salva nada. É tudo lixo burocrático e que não ajuda absolutamente ninguém a fazer coisa alguma, em situação alguma. As regras de segurança, como eu disse, é interesse das empresas aéreas, o próprio setor de aviação, ele se regula, ele cria normas, ele melhora a segurança, ele busca melhorar a segurança o tempo todo, porque é o objetivo dele. Ninguém vai entrar num avião achando que o avião vai cair, pô. Você tem que entrar num avião. Quanto mais você tem segurança de entrar num avião, mais gente vai aceitar voar de avião, mais lucro para todo mundo. Esse é o interesse de qualquer indústria. Nenhuma loja quer que você tenha uma experiência ruim ali. Eles querem que você vá lá, compre o produto e leve o produto, e fique satisfeito e volte na loja para comprar mais, mais adiante. Uma loja que adota a política de enganar o consumidor, ela vai à falência, porque o cara vai lá e vai comprar uma vez. A loja pode até ter sucesso na primeira vez que fez a venda, porque teve lucro, se dei bem, vendi uma coisa porcaria, um valor caro. Mas aí, o que vai acontecer? Com o tempo, as pessoas vão perceber que aquela loja é roubada, ninguém mais vai lá. Não é um modelo de negócio viável você enganar o seu consumidor, você não ter segurança, você não cuidar do seu negócio. E aí, vem o governo, o burocrata. O burocrata está lá ganhando dinheirinho dele, salário de funcionário público, inventando normas aleatórias, regras aleatórias sem nenhum sentido, só para encher o saco de todo mundo. O pessoal tem que perder um tempão, gasta-se gasolina, gasta-se pneu de aeronave, gasta-se um monte de coisa a troco de nada. Isso é o Estado. O Estado não serve para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.